Tudo bem? Meu nome é Jaci Gonçalves, eu sou bibliotecária. E este é o sexto episódio da Hora do Conto do Projeto Sojipi em Casa. Vamos chamar nossa história? Juntou a mãozinha, afasta os dedinhos. Uma história vai começar, nossos ouvidos vão escutar. Olê, 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 olá. Olê, 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 olá. A história de hoje se chama A Galinha Xadrez, escrita pelo Rogério Trezã. Era uma vez uma galinha xadrez. Ela está atrás do biombo se arrumando. Vamos, moça, apareça de uma vez. Olá, como é bom conhecer vocês. A Galinha Xadrez é muito trabalhadeira e não gosta de ficar parada. Mas ela tem três amigos que gostam de fazer nada. Este é o porco pino, tomando banho de lama. Fecha a porta, olha o vento. Quer que eu fique de cama? E este é o pato barato. Tenho muita vergonha. Sou o bicho do mato. E onde está a rota, o rato? Desculpem, eu fora. Fui numa festa no mato. Rota, o rato. Um dia a dona galinha encontrou uma espiga de milho e resolveu. Vou fazer um bolo de milho para quem é amigo meu. Bolo de milho quem não gosta é quem nunca comeu. E como o bolo de milho não é fácil de se fazer, a galinha procurou seus amigos, já que todos iriam comer. Oi, seu pato. Já que o senhor está aí parado, não poderia me ajudar com as compras do mercado? Desculpe, dona galinha, mas estou muito envergonhado. Que pena. Estava muito pesado. A galinha foi pegar a tigela para bater o bolo da patota. Então ela pediu a ajuda do rato rota. Saí. Fui jogar pelota. Rota, o rato. E do danado, nem a sombra se nota. Depois do bolo pronto de fato, a galinha ainda pediu. Seu porco, me ajuda a lavar o prato? Agora eu não posso. Estou lavando o sovaco. Que pena. Justo trabalho mais chato. E como a galinha não gosta de ficar parada, fez o serviço toda sozinha, mas desabou de cansada. E na hora do bolo pronto, vejam vocês. Chegaram todos de uma só vez. Que cheiro bom. O que a galinha fez? A galinha fez bolo de milho. Eu estou vendo. E sem cerimônia, foram todos comendo. Só que quando o bolo terminou, é que se percebeu. A galinha que fez o bolo, foi a única que não comeu. Quem crê em que a gente se meteu? Para reparar o mal feito, os três amigos fizeram outro bolo para a amiga do peito. A galinha ficou tão contente, que sua alegria contagiou toda a gente. E de feliz que ficou rapaziada, a turma da galinha nunca mais ficou parada. E essa história saiu por uma porta e entrou por outra. Quem quiser, que conte outra. Agora, um recado muito importante. Quanto mais cedo nos afastarmos, mais cedo nos abraçaremos. Faça a sua parte.